Qual é a maior riqueza de São José? Certamente você vai responder, Jesus. Essa é a maior riqueza de São José, a maior riqueza da Virgem Maria e logo deve ser também a minha e a sua. Mas o que faz, o que possibilita também com que São José reconheça em Jesus a sua maior riqueza é porque nós encontramos nele um amante da pobreza. Eu quero explicar isso hoje pra você e dizer o quanto nós também devemos, assim como São José, amar esta pobreza. Ou seja, este coração livre. Infelizmente, esse termo pobreza ganhou pra nós uma conotação tanto quanto difícil, não é? A gente compreende isso como escassez, como miséria, mas não é o sentido bíblico, não é o sentido evangélico empregado a esta palavra. De modo que, inclusive, nós vamos ler nas Escrituras Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, veja, nós vamos hoje partilhar São José, amante da pobreza. E o que é que eu peço nesta formação ao Senhor? Que assim como São José, possamos ter, possamos ver em Jesus a nossa maior riqueza. E assim como Ele, com o coração pobre, com o coração desapegado, ter uma confiança plena em Deus, que manifesta a sua providência. Eu quero, de maneira especial, neste dia, rezar por você, que está passando por dificuldades materiais na sua vida. Pedindo que São José, o Pai da Divina Providência, possa interceder. E que, ainda hoje, você possa ver a manifestação da providência de Deus. Porque a palavra também vai nos dizer. Não é que o Senhor é aquele que alimenta as aves do céu e tece os hírios do campo. E que Ele cuida de nós com muito mais cuidado, com muito amor. Ele está cuidando também de você. São José confia na providência de Deus. É um amante da pobreza. É um homem trabalhador. O trabalho não só dignifica o homem, como também dá sentido à nossa existência. E perceba, parece que nós passamos a acolher o trabalho como uma punição. A acolher o trabalho como algo que nos escraviza. Quando, na verdade, a igreja vai nos ensinar que o trabalho dignifica o homem. Que o trabalho, sim, dá sentido à nossa existência. Nós temos uma missão. São José trabalhou. Jesus trabalhou. Nossa Senhora trabalhou, servindo na casa de Nazaré. Eu e você também devemos trabalhar. Inclusive, o Senhor vai dizer, não é? Meu pai trabalha sempre. Eu também trabalho. Essa palavra de Jesus no Evangelho bem poderia se aplicar a São José também. O seu pai é putativo. O seu pai é adotivo. O meu pai trabalha sempre. Eu também trabalho. São Paulo, em uma de suas cartas, vai dizer. A quem não quer trabalhar, também não deve comer. Não há de comer. Não há de comer. Porque é preciso conquistar, também, com o suor do nosso trabalho. Aquilo que nós necessitamos. É claro que dependemos em tudo da graça de Deus. Mas São Paulo nos exorta. Precisamos ser colaboradores da graça de Deus. Colaborar com a graça de Deus. Há uma parte humana que cabe a mim e a você fazer. Por exemplo, distribuir o currículo, não é? É pedir trabalho. Solicitar. Se preparar para aquele concurso. Enfim. Tantas coisas que cabem a mim e a você fazer. Procurar uma capacitação técnica. Procurar adquirir conhecimento em uma determinada área a qual você se sente inclinado. É um esforço humano que eu e você, nós precisamos fazer. Mas é claro que precisamos da bênção do Senhor para que, de fato, as coisas aconteçam. Como aqueles homens pescadores que pescaram a noite inteira e, a palavra vai dizer, não apanharam nada. Até que Jesus veio ao seu encontro, deu uma orientação precisa, lança-lhe a rede do outro lado. Eles obedeceram a palavra e contemplaram o milagre. Então, veja o quanto hoje, nesta formação, nesse vigésimo terceiro dia, quantas nuances, quantas coisas nós temos para partilhar. Por isso, vamos iniciar, então, suplicando o Espírito Santo. Você que está nesse caminho de formação para a consagração a São José, está chegando, gente. Daqui a pouquinho, já é 13 de maio, nós vamos nos consagrar de maneira solene. Aqueles que virão presencialmente ao nosso mosteiro. Aqueles que irão acompanhar através das redes sociais, à noite, a partir das 18h45, dia de Nossa Senhora de Fátima. Nós vamos, então, nos consagrar solenemente a São José. Aqueles que estão no caminho de renovação da consagração, como eu. Mas também você que hoje deparou-se com essa formação, porque Deus te trouxe aqui e quer falar com você. Então, vamos suplicar o Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos sete dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acorde, nada o homem pode, nem um bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos sete dons. Dai em prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna. Amém. Aleluia. Recomendemos-nos agora a São José, inclusive colocando aquelas intenções. Eu trago tantos testemunhos desta caminhada de consagração a São José. Nós vamos agora invocar este poderoso patrocínio de São José. E me permita, me permita partilhar com você esse testemunho da Maria das Graças. Eu vou ler esse testemunho porque agora nós vamos em seguida rezar o Memorare. Ou seja, nós vamos nos recomendar a São José. Também as nossas intenções, as nossas causas. E olha o que a Maria das Graças escreveu. Irmã Maria Raquel, no vigésimo dia de formação ao glorioso São José, eu alcancei uma grande graça. O meu filho, que tinha cometido infidelidade no matrimônio. Pois saiba, hoje foi celebrada uma santa missa com a renovação das promessas matrimoniais do meu filho com a sua esposa. E foi uma experiência tão bela que Deus, por intercessão de São José, nos concedeu. De poder contemplar a restauração da vida matrimonial do meu filho. E mais, porque quem celebrou foi o meu outro filho, o padre Márcio. Olha que graça. Mãe de um sacerdote. Foi só gratidão e emoção. Louvado seja Deus, glorioso São José, rogai por nós. Que você possa também, depois dessa intercessão, vamos agora clamar São José. Que ao longo deste caminho você possa, junto com a Dona Maria das Graças, um grande abraço minha querida, poder dizer. Olha, foi só gratidão e emoção. Foi só graça e glória. Foi só vitória. Vamos rezar o Memorare. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria. Que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido a vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois com igual confiança a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém, amém. Coloca aqui nos comentários a intenção também, aquilo que hoje é necessidade do teu coração e que por intercessão de São José, possamos celebrar as maravilhas do Senhor. Gente, então nós estamos aqui, São José, amante da pobreza. E que bonito, São Francisco de Sales vai dizer assim, de fato, não duvido que os anjos com a sombra e a adoração tenham se aglomerado em incontáveis multidões naquela pobre oficina, naquela carpintaria de São José. Para admirar a humildade daquele que guardou a querida e divina criança e trabalhou em seu ofício de carpinteiro para sustentar o filho e a mãe que foram entregues aos seus cuidados. Gente, para aqui, para um instante. Eu já meditei isso aqui várias vezes, não sei se você já parou um instante para pensar nisso. Veja, São José recebe a missão de acolher Maria como esposa e ser então pai adotivo do filho de Deus. Então, São José, ele tem Deus filho, não é? A segunda pessoa da Santíssima Trindade repousa em seus braços. Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E não vou dizer isso a respeito de São José, mas se fosse eu, não sei se fosse você também, mas se fosse eu, talvez eu pensaria assim, nossa, então agora eu não vou ter dificuldade. Porque eu vou carregar, eu vou ter Deus ali nos meus braços, então eu não vou ter dificuldade. Não vou precisar, já pensou? Olha, não vou precisar mais trabalhar, porque Deus vai providenciar tudo. Nós olhamos para a história de São José e sabemos que não foi assim. Este homem experimentou a pobreza e ele poderia sim ter dito em algum momento, não é? Poxa, Deus, como assim? Como é que o Senhor está deixando a gente passar tantas dificuldades? Porque foi uma vida dura, foi uma vida difícil. A vida da Sagrada Família foi uma vida difícil. Foi uma vida dura, no aspecto material, no sentido de precisava trabalhar, precisava se sacrificar. Como é que se sabe que a Sagrada Família era pobre, muito pobre, materialmente falando? O próprio Evangelho nos diz isso. O padre Donald, no livro da consagração a São José, ele vai nos recordando aqui diversas passagens. Veja, São José era tão pobre aos olhos do mundo que os reis magos, ao entrarem no estábulo em Belém, mal notaram a sua presença. Quando a Sagrada Família foi ao templo em Jerusalém para participar do ritual judaico de purificação das mulheres no puerpério, José não pôde nem mesmo pagar por um cordeiro para o holocausto, porque os cordeiros eram caros. São José podia apenas dar a oferta de um homem pobre, ou seja, eram duas rolas ou dois pombinhos, era a oferta de um homem pobre. Foi o que São José ofertou. A Sagrada Família viveu da divina providência. Não fosse o ouro, o incenso, a mirra dados ao menino Jesus pelos reis magos em Belém, é provável que São José não tivesse tido dinheiro para comprar comida e outros bens essenciais para sua família quando viajaram para o Egito. Estavam exilados em terra estrangeira. Com certeza São José ali trabalhou, mas a mudança, a chegada, tudo isso leva um tempo. Então foi graças ao incenso, ouro, mirra, com os quais os reis magos presentearam o menino Jesus, que possibilitou São José então suprir as necessidades da Sagrada Família. E quando deixaram Nazaré em direção a Belém para fazer o recenseamento, não levaram muitos recursos, porque esperavam retornar a Nazaré. Os presentes dos reis magos foram cuidado providencial de Deus para com a Sagrada Família. Anos depois, ao retornar do Egito para Nazaré, a Sagrada Família viveu quase 30 anos numa casa muito simples, numa casa pequena, era a casa da Sagrada Família. Então, uma família materialmente falando muito pobre. E foi neste seio, foi nesta família, que Deus se fez carne onde Deus então quis nascer. Jesus, pobre. O rei dos céus, o senhor dos senhores se fez pobre, para apontar para nós a riqueza. Mas pobreza não se confunde com miséria, de forma alguma, porque sim, pobres, mas nunca lhes faltou o necessário. Nunca. Quantos testemunhos e encontros de pessoas tão humildes e pobres, imensamente felizes. São felizes, o coração dessas pessoas, são com um coração grato a Deus. Porque nunca lhes faltou o essencial. Elas não estão perturbadas porque não fizeram a viagem internacional. Elas não estão perturbadas porque elas não têm um iPhone da última, o último modelo. Elas não estão perturbadas porque lhes faltam talvez ali um carro, não é de um modelo, enfim, na garagem. Elas estão felizes. Elas têm um coração agradecido porque nunca lhes faltou o essencial. Eu não estou falando aqui do supérfluo, mas eu estou falando daquilo que é essencial. E, gente, o nosso coração tem que estar no essencial. Nós precisamos ser homens e mulheres que sabemos viver na pobreza, na riqueza, na fartura ou na escassez. E o nosso coração deve estar ancorado em Deus. Eu e você, nós sabemos que o problema aqui não são os bens materiais. Que o problema aqui não é o dinheiro. Quantos santos da igreja, quantos santos da igreja se deixaram santificar dentro de grandes palácios? Quantos reis, quantas rainhas, duques, duquesas? O problema não é o dinheiro, o problema não é o bem material. Mas, muito mais, o problema é o que você faz com ele. É como você se relaciona com ele. Porque, inclusive, no livro de hoje, Glórias de São José, ele traz essa meditação para nós também. Deixa eu partilhar aqui com você. Veja, ele vai colocar aqui assim. Ricos e pobres devem meditar nesse modelo de virtude que foi São José. Aprendendo que a pobreza resignada é grandemente meritória aos olhos de Deus. E os ricos e poderosos que é melhor acumular tesouros no céu. Pois, na hora da justiça, Deus enche os pobres de bens e despoja os ricos de seus haveres. Contudo, possuir bens temporais não é proibido a ninguém. Não, o Evangelho jamais fez essa crítica. Possuir bens temporais não é proibido a ninguém. E a riqueza pode ser uma fonte de mérito. A riqueza, inclusive material, pode ser uma fonte de mérito. Como? Quando desprendido o coração, os ricos a empregam em socorro dos necessitados e alívio dos que sofrem. Quando os ricos empregam em socorro dos necessitados e alívio dos que sofrem. Pois isso está na ordem da providência, ao distribuir os seus dons. Isso está na ordem da providência. Quando aqueles que têm, repartem com aqueles que não têm. Quantos homens e mulheres se deixaram santificar exatamente assim? E olha, os pobres, na verdade, aqueles que necessitam. Quando nós fazemos uma doação e você quantas vezes doa pro nosso instituto. Nós dizemos, olha, os nossos benfeitores. Mas sabia? Que na verdade o benfeitor é aquele que recebe. É. Porque aquele que recebe é o nosso banco. Aquele que recebeu a caridade que você fez, ele é como uma espécie de banco. O seu banco. Banco de quê? Exatamente dos méritos que ao longo da vida você vai tendo exatamente por causa da sua caridade. Você vai alcançando. Isso tudo vai ser descontado naquela dívida que a gente faz ao longo de toda a vida. E eu quero partilhar aqui a experiência que nós vivemos. Outro dia, uma irmã do nosso mosteiro precisou ir resolver algo fora. E quando ela estava andando na rua, veio um senhor. Um senhor com os trajes bem humilde. Um senhor que parecia, dizia, estar passando necessidade e pediu algo para comer à irmã. E a irmã, então, perguntou aonde que ela poderia providenciar alguma coisa com um pouco de dinheiro que ela trazia consigo. E ele conduziu a irmã e disse, ali tem um mercadinho. E a irmã foi com ele no mercadinho. E quando chegou lá, aquele senhor começou a pegar umas latinhas de leite, um quilo de feijão, um pouquinho, um quilo de arroz. E a irmã, então, conseguiu, com aquele dinheirinho, conseguiu, então, pagar aquilo ali. Ele dizia, é para a minha filha. E ele queria devolver o pacote de feijão para pegar outra lata de leite. E a irmã disse, não deixa o pacote de feijão e põe outra lata de leite. Deus vai prover. Enfim, acertou aquela continha ali, no caixa. E aquele homem tão feliz, tão feliz, agradeceu tanto à irmã. Porque, e foi correndo. Que fome que a sua família estava passando. E eu dizia para a irmã, foi ele que nos fez o bem. Ele pensa que fomos nós. Mas, claro, fizemos sim, não é porque ele estava com fome, agora ele vai poder comer. Mas, o maior bem foi ele que nos fez. Você consegue entender isso aqui? Ao nos dar a oportunidade de ajudá-lo. E eu posso dizer, quando nós pedimos aqui a sua doação. E quero agradecer quantos de vocês que se comprometem mensalmente com esta obra. Quando nós pedimos uma doação aqui, não é? E levamos esse trabalho, essa obra muito a sério. Nós não podemos desprezar, despediçar o suor, o sangue. Não é daqueles que, através do seu trabalho, fazem a sua partilha material. Nós temos que ter muito cuidado com cada investimento que é feito. Que seja tudo para a glória de Deus. Mas, quando nós pedimos, você pode também, a partir dessa reflexão, dizer, Nossa, na verdade, sim, estou com essa doação glorificando o Senhor. E eu sou o maior beneficiado. De poder ajudar, de poder colaborar, de poder contribuir. De tal modo que o Papa Paulo VI vai dizer Que aquele que investe, inclusive, na evangelização, tem os mesmos méritos do evangelizador. Olha a grandiosidade disso. Bom, São José quer nos ajudar a desprender o coração de toda coisa criada. Me lembro agora de um escrito de São João da Cruz, que a nossa Madre Kelly, inclusive, canta, não é? Ouvido do que é criado, memória do Criador, atenção ao interior, está amando o amado. Irmã Maria Raquel repete, que eu não entendi nada. Então, esse poema aqui fala exatamente de um coração desapegado. Porque, olha, Deus não pode encher aquilo que já está cheio. Filho, filha, a gente não pode encher. Pega um recipiente na sua casa. Se eu te pedir, olha, você pode me dar um copo d'água? Você não pode pegar um copo que está cheio de café, de Coca-Cola, de suco, E colocar água para mim. Não vai dar. Para que você me dê um copo com água, você precisa esvaziar aquele copo para enchê-lo de água. Para que Deus nos encha das suas graças. Nós precisamos nos esvaziar. Talvez, você não esteja conseguindo acolher as graças que Deus já preparou para te dar, E que Ele quer te dar, e que Ele já começou a derramar. Porque o seu copo está cheio. E, às vezes, esse copo está cheio de tantas imundícias, não é? O apego até mesmo ao pecado. O apego às criaturas. Outro dia, alguém me pedia ajuda por causa do relacionamento. E essa jovem dizia, parece que meu coração está apegado. E eu lhe respondia, o relacionamento com Deus é base para todos os outros relacionamentos. Se não estamos bem com Deus, nós não vamos estar bem em nenhum outro relacionamento. É por isso que observar a palavra é o caminho seguro. É a orientação precisa. E a palavra vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus. E tudo mais, então, vos será acrescentado. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Eu não posso optar por um trabalho por causa do retorno financeiro que Ele vai me dar. Eu não posso usar isso aqui unicamente como critério. Entendeu? Isso não pode ser o meu primeiro critério. E nem o único. Ah, eu vou optar por esse trabalho, por esse emprego, por essa profissão, porque aqui vai me dar um retorno financeiro maior. Está errado. Eu vou aceitar essa mudança de cidade, essa proposta que me fizeram, porque isso vai me render mais dinheiro. Está errado. O critério para nós que conhecemos o Senhor, que conhecemos a Deus, não é este. Isso faz quem não confia. Isso faz quem ainda está com ganância e com ambição desmedida no coração. É claro que a gente precisa do dinheiro para pagar as nossas contas, não é? Santa Teresa da Áfila sabe muito bem disso e vai dizer, Teresa com a graça de Deus é um estouro. Agora eu não lembro exatamente a frase. Mas Teresa com a graça de Deus e dinheiro, porque ela fundou muitos mosteiros e precisava de dinheiro. Então Teresa sem a graça de Deus não é nada. Teresa com a graça de Deus dá certo. Agora Teresa com a graça de Deus e dinheiro é uma potência. Então nós precisamos, não é? Nós precisamos, sim, de dinheiro para pagar as nossas contas. O que eu estou dizendo é que não pode ser o primeiro critério. A gente precisa se colocar na presença de Deus e confiar. Às vezes ele vai nos fazer optar pela proposta que aos olhos humanos é a menos rentável. Mas ele vê além. Ele vê além e ele sabe porque nos conduz por aquele caminho. Então São José era despretensioso aos olhos do mundo. Ele não tinha nenhuma ambição mundana. A observação, ambição mundana ou desejo de reconhecimento, não. Ao longo dos séculos as pessoas frequentemente se perguntaram a condição, isso aqui nós já falamos, financeira da Sagrada Família e era uma condição muito pobre. Não é? Então São José quer nos ensinar hoje como ser desprendido das coisas materiais e abandonado à divina providência. Se queremos estar cheios da graça de Deus, precisamos nos esvaziar de tudo aquilo que não é ele, que não é Deus. Então o poema, não é? São João da Cruz então vai escrever assim, vai escrever assim, ouvido do que é criado. Esse aqui, ouvido, não é esse ouvido aqui não, gente. É do verbo ouvidar. Não é? Ouvidar. Ouvido do que é criado. Para além do que é criado. Não é? Abrindo mão daquilo que é criado. Não estando preso ao que é criado. Ouvido do que é criado. Eu faço então memória do Criador. Me desprendendo daquilo que é criado, mas fazendo memória do Criador. Quando eu vejo as coisas materiais, quando eu vejo, não é? Eu não posso parar nisso, mas eu contemplo aquele que é o Criador. Então ouvido do que é criado, memória do Criador, estando atento ao interior. Aqui onde Deus habita no mais profundo. Está continuamente amando o amado. É a suma de perfeição que São João da Cruz resume então de maneira tão bela como é que nós devemos caminhar. Você pode aprender isso, não é? Ouvido do que é criado, memória do Criador, atenção ao interior, está amando o amado. Você nunca encontrará a verdadeira felicidade em bens materiais. Aqueles que permitem que seu relacionamento com Deus dependa de quem tem ou não bens mundanos estão fadados à infelicidade. Quanta gente vai dizer, nossa, mas agora que eu passei a caminhar com Deus, me acontece isso? Agora que eu passei a caminhar com Deus, aí de repente eu perdi o meu emprego. Como é possível? Talvez já seja a providência. Deus tem algo melhor. Nós precisamos entrar aqui com confiança. Como foi bonito quando o padre Daniel, que aqui estava, o padre Daniel Antônio, o podcast dele saiu ontem à noite, não é? Quinta-feira. E como foi bonito quando ele contou a experiência da sua mãe e deles em casa. Quando numa noite não tinham nada para comer. E gente, a mãe dele, uma mulher de fé, ela colocou a mesa. Ela distribuiu, colocou os pratos na mesa dela e dos dois filhos. Sentou-se à mesa com os filhos sem ter nada para servir. E fez uma oração. E o padre Daniel, então, uma criança, disse, o que é que minha mamãe está rezando se a gente não tem nada para comer? E aquela senhora de fé, aquela mulher de fé, rezou e agradeceu a Deus e disse, eu te louvo, Senhor, porque hoje nós não temos nada para comer. E o padre Daniel, aquele coração de criança, dizia, não é justo agradecer a Deus se ele não providenciou. Aquela mulher confiava no Senhor e ensinava os seus a confiarem também. Eu sei que Deus proverá. Como aquela viúva de Sarepta, a quem o profeta Elias foi enviado. Mas é o último punhado de farinha. É a última medida de azeite. Mas aquela mulher alimentou o profeta. E porque ela alimentou o profeta. Está na Bíblia. Porque ela alimentou o profeta. Conta a palavra que não lhe faltou farinha e não lhe faltou azeite. Por muito e muito tempo. De maneira milagrosa. Porque ela confiou em Deus. Entende o que o Senhor está te falando hoje. Sossega o teu coração. Porque também não te faltará farinha ou azeite. Faz o que você tem que fazer. Cumpre a tua missão. E confiando na graça de Deus. Creia que não te faltará. Aqui não é para ninguém ficar escorado sem fazer nada. Porque São José não é esse. Mas é um homem trabalhador. Para aquele que trabalhando, confia na graça do Senhor. Sabe que nada lhe faltará. Aquele que é pobre de espírito, por outro lado, é capaz de proclamar. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O silêncio de São José prova sua grandeza. Todos gostam de se gabar das suas realizações. Ter reconhecimento dos outros acerca dos seus trabalhos. São José nunca viu os resultados. O seu trabalho duro e sacrifício. Mas confiou que Deus iria tirar bons frutos do seu trabalho. E dos seus anos de serviço a Jesus e Maria. E Deus fez. Na verdade fez mais do que São José poderia ter imaginado. Ele foi pobre no mundo. Mas rico no reino dos céus. E ousaria dizer, ele foi rico já aqui. Não é? Porque tinha a maior riqueza. A nossa maior riqueza é Jesus. A nossa maior riqueza é caminhar na graça de Deus. Amém? Que São José possa prover na sua casa, na sua família. Que São José possa lhe ajudar a bem se relacionar com os bens deste mundo. Que São José possa lhe ajudar a ser pobre de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Me lembro agora daquela parábola, não é? De Lázaro, o pobre Lázaro e o rico. Aquela parábola que tanto fala aos nossos corações. Lázaro sofreu tanto nesta vida. Aquele homem rico tinha tudo. E não soube partilhar. Perdeu a eternidade. Perdeu a vida feliz. Enquanto Lázaro ganhou a eternidade. O tempo que nós temos pra ganhar a eternidade feliz, gente, é esse. É o dia de hoje. É o agora. Que possamos então crescer em estatura, sabedoria e graça. Seguindo os passos de São José. Tenho certeza que essa formação de hoje esclareceu. Esclareceu a mente de muitos. Que for de se deixar iluminar pela fé. Pela palavra de Deus. Vamos então agora rezar a Ladainha de São José. Rezemos juntos. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luzos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Cristo, o melhor casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós Amante da pobreza, rogai por nós Modelo dos trabalhadores, rogai por nós Honra da vida de família, rogai por nós Guarda das virgens, rogai por nós Sustentáculo das famílias, rogai por nós Alívio dos miseráveis, rogai por nós Esperança dos doentes, rogai por nós Patrono dos moribundos, rogai por nós Terror dos demônios, rogai por nós Protetor da santa igreja, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós Ele o constituiu Senhor de sua casa e pelo príncipe de todos os seus bens Oremos, ó Deus, que por inefável providência Vos dignastes escolher a São José Por esposo de vossa Mãe Santíssima Concedem-nos, vô-lo pedimos que mereçamos ter Por intercessor no céu Aquele que veneramos na terra como protetor Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém O pessoal em casa deve estar pensando Minha irmã Maria Raquel está com a vista curta, né gente? Foi difícil ler a ladainha Porque tem um monitor aqui para eu ler a oração Está atrás de outras coisas Eu ainda não consigo enxergar atrás de uma parede Atrás de outra coisa Mas deu certo Conseguimos rezar a ladainha Bendito seja Deus por isso Olha, que bom Que bom que nos reunimos em mais um dia de formação Compartilhe esta formação Quantos hoje que precisam Quantos que você conhece Estão inclusive passando por tantas dificuldades E esta palavra vai ajudá-los A lançar um olhar diferente sobre a situação que estão vivendo E entender que com confiança Nós experimentamos sim a divina providência Quem confia experimenta a divina providência Então confiemos no Senhor Como São José confiou Foi amante da pobreza E não se pode falar de um homem mais rico do que São José Porque a sua verdadeira riqueza Foi Jesus e Maria E jamais lhe faltou o necessário E este homem foi e é um homem feliz Assim como Deus quer que nós sejamos Deus abençoe você e até amanhã Na meditação, ou melhor, na formação Para a consagração a São José E aí E aí Obrigado.